Cariri, sorrir, cantar, parar, vai, vai E vamos dar as mãos, um, dois, três Pra caber o raro e outra vez Vamos dar as mãos, um, dois, três E raro pra super que a vez É do fim do mundo, quem quiser virar que é outra vez Vai! Alô, cabinha, no risau, vai Casal que tem mais de um milhão de acesso Por TikTok, ele é do ar Aô, porra, você gostou? E você já falou, vai, vamos esperar Daqui a pouco é você A beleza, os olhos Tudo que quer na cabeça, eu faço Já vou ter um danço Bem, na volta, bem, porra A hora do sábio, meu carinho Carri, abraço Não arrependo do que eu fiz Agora o palco é errado, meu tempo Vai chegar na minha terra aqui Jota por o cegar, vai Vai, Danilo, 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 vai, vai, vai Boa noite. 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 Pega o robo, 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 robo. Fala o cizinho. Segura. Eu só gosto de mulher, pisando a paz e carinho, isso vai ser uma menina. E nós o que é que eu digo, amor é bem com a minha vida Eu vou dar uma vez que eu digo, quando a gente tá perto é a minha vida E eu quero que eu... Ai, meu Deus é me vir, ai meu Deus é me vir Meu Deus é me vir, meu Deus é me vir, meu Deus é me vir Meu Deus é me vir, ai meu Deus é me vir Meu Deus é me vir, meu Deus é me vir Virante do amor, totalmente liberal E se eu sorrir com o rio, dizendo, tá gostosinho Meu nome é Guilherme, Guilherme, Guilherme Meu Deus é me vir, meu Deus é me vir, meu Deus é me vir Se eu sorrir com o rio, me dizer, tá gostosinho Meu Deus é me vir, meu Deus é me vir, meu Deus é me vir Tá risco, tá risco, tá risco, tá risco Meu Deus é me vir, meu Deus é me vir, meu Deus é me vir